Já dá Dá, leva a dolo Já 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 Sim, tá, vai aqui Já Já Gak berubah begitu Ini apa Já 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 Ada dikit-dkit Zasya 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 Já, tá! Tarik tapas, lu. Tarik tapas, buang. Capa lagi? Já, sada. Lihat de sini. Já, tá! Já, sada. Já, sada. Buka o rádio. Ini, já. Já, sada. Já, sada. Não, não é. Não é, só.